Quando a gente treina alguma arte marcial, seja ela qual for, a gente, por mais que diga, ah, não, porque a arte marcial te ensina a diminuir o ego e tal, você acha, depois de muito tempo treinando alguma coisa, você acha que chegou a um determinado nível e que você pode fazer qualquer coisa. Logo que a gente começa, o primeiro contato com o sistema, você vê que tudo o que você aprendeu serve de nada ou quase nada, porque é um método completamente diferente. E apoiei demais, fiquei, rapaz, espera aí que tem alguma coisa para a gente aprender aí. O meu interesse surgiu a partir disso, dessa primeira curiosidade. E, a partir de então, fui entendendo os fundamentos, o que era cada coisa, para que servia cada coisa, e estamos aqui hoje. É uma experiência um pouco diferente do que você está acostumado? Isso, diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente... Para mim, a maior diferença entre o sistema e qualquer outro método de artes marciais é que, primeiro, nos outros, a gente ensina, a gente aprende um monte de técnica, depois de vivenciar aquela técnica várias vezes, a gente entende qual é o fundamento dela e consegue partir para outra coisa. Na minha opinião, o sistema parte do fundamento para que a gente use esse fundamento para servir para qualquer outra coisa. O fundamento é igual, independente do que a gente estiver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.